Fala aí galera, boa noite, vamos que vamos para mais uma live, especialmente direto do conhecimento puro e fino da Rússia, vamos esperar o Cassidori entrar aí para a gente começar o nosso bate-papo hoje sobre Verkochansky, Verkochansky, um dos caras mais renomados do mundo do treinamento esportivo. Cassidori. E aí? Boa noite meu querido, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, e você? 100%, vamos aí para mais uma live dessa brava aí, um assunto bom, a gente gosta de trocar ideia, convidei uma galera boa aí nos grupos, saí divulgando para o outro grupo, acho que hoje vai aparecer mais jeito do que a última. Ah, tomara, vai ser legal, quanto mais pessoas aí para a gente poder compartilhar, melhor, quanto mais a gente poder discutir e tudo mais, eu fico mais feliz. Eu até inclusive ganhei alguns seguidores no Instagram, ganhei seguidores no YouTube, depois da nossa live, foi legal. Foi importante, foi importante, foi importante, tá barulho aqui, prefere que eu fique de fone, vê se fica melhor. É, baixa um pouquinho, deixa eu ver. Vou botar o fone, acho que vai ficar melhor. É, também acho. Vê se tá melhor no áudio. Tá bem melhor. Show, então vamos assim. Então galera, para situar vocês, a gente vai direto ao assunto, basicamente, eu e o Cassidora, a gente vem conversando muito aí no privado aí sobre as concepções russas do treinamento, eu gosto muito desse tema, quem já me segue há um bom tempo aí sabe que eu gosto muito de estudar isso, falo muito sobre isso, e o Cassidora é um cara que estudou na Rússia durante... Quantos anos, Cassidora? Eu morei lá, é, morei três e à distância mais dois. Cinco anos ao todo. Três anos na Rússia. Assim, cinco anos indo para lá, três anos morando. Show de bola. Esses três anos fez com que o Cassidora tivesse a oportunidade de consumir do que é publicado em russo, que a gente tem muito pouco acesso aqui no Brasil. A gente não sabe nem onde pesquisar. Outro dia você me passou um artigo lá do grupo do Platão 9, e aí eu até te perguntei, eu falei assim, como é que a gente consegue esses artigos? E basicamente é uma base de dados que a gente muito não tem acesso no Ocidente. A gente tem muita base de dados, a nossa é a base do Mundial, que é publicado no inglês, que é publicado no russo, é bem complexo de chegar até a gente. Então, quem tem a oportunidade de consumir lá da fonte e ler no russo, no teu caso, como você teve que fazer lá o curso de idiomas para poder fazer o mestrado e doutorado na faculdade, você acabou conseguindo consumir o que é verdadeiramente dito, o que o pessoal publicou nas últimas coisas. Os livros que a gente tem em último traduzido aqui no Brasil é de 92, 95, são livros já mais antigos. Você já conseguiu até ver o que o pessoal fez, os trabalhos mais modernos da galera. Então, basicamente, a nossa live hoje é sobre as concepções de Verkochansky. Vou até escrever aqui, concepções de Verkochansky e treinamento de força especial. Vou tentar deixá-la aqui para a galera. E aí, vou passar a bola para você. Vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. O que você tem a falar para a gente aí sobre o Verkochansky? Se você quiser falar mais alguma coisa de você, tenho certeza que tem mais gente nova em relação ao outro. E tem, provavelmente, todo mundo que estava na outra vai estar hoje aí. Tomara, tomara. Bom, então, antes da gente começar essa parte mais teórica, assim como eu falei na outra live, eu falei para o pessoal na semana passada, não é um merchan, não é nada disso, mas quem puder, segue o canal lá do YouTube, Cassidora e Teoria do Esporte, que sempre tem coisa interessante. Inclusive, é um plano que eu já tenho há bastante tempo, que eu não fiz ainda por questão de tempo mesmo. Ultimamente, eu tenho trabalhado muito, eu tenho gravado o EAD, estou ficando maluco, sabe? Mas eu quero fazer um vídeo, depois, e colocar no YouTube, ensinando as pessoas como encontrar artigos russos e como traduzir. A melhor forma possível. Por exemplo, a gente tende a usar o Google, o Google Tradutor. Tem um Google russo, digamos assim, que se chama Yandex. O Yandex, para traduzir material do inglês para o russo, do russo para o inglês, é muito melhor do que o Google. Se a gente traduz, por exemplo, do Yandex, no Yandex, do russo para o inglês, depois você pega esse texto em inglês e joga para o Google, você consegue uma tradução melhor do que direto no Google. Assim, eu nem uso mais esses tradutores porque eu leio muito bem em russo, mas no começo, quando eu estava aprendendo a língua russa, ainda eu usava. E o Yandex é muito bom. E aí, no caso, quando eu for fazer esse vídeo, eu vou gravar a tela do meu computador, porque o ideal mesmo é colocar o site do Yandex em russo, yandex.ru, e não yandex.com, que sairia a versão em inglês. Aí a gente consegue encontrar muita coisa, é muito mais fácil de achar artigo. Por exemplo, se você escreve algum desses autores que a gente conversa, por exemplo, o Poitono, o Verhochansky, o Matvief, no Google você não acha nada. Se você digitar no Yandex, aparece 10 páginas e mil coisas. Então, nesse sentido, para pesquisar em língua russo, Yandex é muito melhor. E também tem um site, agora até esqueci o nome, mas eu tenho salvo no meu... Nossa, esqueci como que é o nome mesmo disso. Tem o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla, é o... Como que é o nome disso? Esqueci. É, navegador. Navegador. Navegador, isso, navegador. No meu navegador eu tenho salvo o link de um site russo, que ele é como se fosse um mecanismo de busca só para artigo. Então, mais para frente eu ensino a galera, num vídeo do YouTube, como encontrar os artigos, quais são os periódicos que são abertos, que você consegue baixar ali os artigos direto, e traduzir no Yandex da forma mais acessível possível. Isso vai ser maneiro. Ah, vai ser maneiro, com certeza. E aí no que concerne a minha formação, que você até comentou, hoje vai ter gente nova, então comenta alguma coisa. Basicamente, aí você já fez uma apresentação. Fiquei na Rússia por três anos, fiz mestrado, estudei língua russa e tal. Aí comecei a fazer o doutorado, não defendi ainda por algumas dificuldades com pesquisa, mas isso eu concluí todos os créditos. Bom, acho que já está bom nesse papo inicial. E agora, para a gente começar a falar do Verkoschansky, eu só queria mostrar umas coisas interessantes. Isso aqui é um livro do Verkoschansky, na língua portuguesa. Esse aqui é o primeiro livro do Verkoschansky que eu li. E, inclusive, eu até considero esse livro o melhor livro do Verkoschansky na língua portuguesa. Não que os outros não sejam bons. Eu acho os outros livros do Verkoschansky muito bons. Tem um também que, se eu não me engano, chama Preparação de Força Especial, que é ele e o Paulo Roberto de Oliveira. Eu acho um livro bem legal também. É legal. Esse aqui é um pouquinho melhor. Eu acho ele mais detalhado, esse livro aqui. E o que eu mais gosto mesmo é esse aqui. Esse aqui é o bicho. Esse aí eu não sei qual é, mas... Esse aqui, na verdade, é uma reedição do clássico. Tem até uma fotinha dele aqui. Esse é muito bom também. Esse é muito bom. Esse é bem atual. Esse aqui, tem até uma fotinha dele. Está vendo aqui? É um livro que ele foi feito uma nova impressão. Não sei se dá para ver aqui. Ele foi em 2013 impresso. Esse aqui, na verdade, é o livro mais clássico dele. Que é o original. Que se chama Os Fundamentos da Preparação de Força Especial no Esporte. Que é um livro que originalmente foi escrito em 1977. E aí ele atualizou agora. O Vercochantes que já tinha morrido quando saiu esse segundo livro aqui. Tem umas partes aqui que a filha dele até faz algum texto. Fala que os livros dele de início foram mal traduzidos para a língua inglesa e tal. Mas são materiais muito legais. E uma coisa que eu queria dizer, Diego. Na verdade, eu e você até já conversamos sobre isso no WhatsApp ali. Na parte pessoal. Mas é bom o pessoal ver também. Porque quem assistiu a live anterior, vê que eu falo com muita empolgação, até com certo amor, a teoria do professor Mativiev. Então muitas vezes as pessoas falam assim. Pô, se o cara é da linha do Mativiev, o cara não gosta do Vercochansky. E muito pelo contrário. Eu acho a leitura do Mativiev do Mativiev apaixonante. São os livros mais gostosos de ler. Eu também acho. É prazeroso ler o livro do Vercochansky. Sabe, você vai ler o livro do Mativiev, o livro do Mativiev é chato pra caramba. Porque ele é muito difícil. E já o livro do Vercochansky é uma delícia de ler. Não que ele seja extremamente fácil, mas eu acho um assunto muito interessante, sabe? São coisas muito diretas, assim. É mais aplicado, né? É mais aplicado a nossa realidade, né? Como treinador, né? O Vercochansky é um pouco mais aplicado. É porque, como eu disse pra você em outros momentos, o que eu gosto do Vercochansky, assim, e que na verdade é por isso que ele é reconhecido na Rússia, é porque ele escreve sobre metodologia. Ele não escreve, por exemplo, sobre teoria da preparação de atletas. Ele não fala, por exemplo, de modelagem no esporte. Ele fala muito pouco sobre periodização. Ele não fala sobre história do esporte, sobre fenômeno social do esporte. Ele não fala sobre atividade competitiva, grupo de modalidade esportiva. Ele não fala nada disso. Ele fala assim, ó, treinamento de força. Como que é? Treinamento de resistência. Como é que é? Então ele fala de métodos de treinamento. Então, por isso que o livro do Vercochansky, ele parece que ele é uma coisa mais próxima da gente. Porque ele tá falando ali diretamente do que você faz no treino. Mas, obviamente, aqui tem vários outros conhecimentos para quem trabalha com treinamento que são muito importantes. Mas eu adoro ver o Vercochansky, cara. Sério mesmo. Eu acho esse cara o bicho. Esse cara foi uma linda. É claro que, como eu te disse, cada um tem o seu grande trabalho. Por exemplo, eu acho que o grande trabalho da vida do Mativé foi a teoria da periodização do treinamento esportivo. E ele ainda trabalhou na evolução da periodização. Eu até falei lá na live passada. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Você falou alguma coisa aí. Tu começou a falar do grande trabalho da vida do Mativé e aí travou. É que eu tava dizendo assim, o grande trabalho da vida do Mativé foi a teoria da periodização. E dele deu algumas contribuições naquela coisa que ele chama de teoria da cultura física e do esporte. E no final da vida dele deu uma nova contribuição para a teoria da periodização que é pouco conhecida. Que eu até falei pra você. Que chama abordagem de modelo-alvo. Que eu considero um negócio assim assombroso. Talvez um dia dê até pra gente falar sobre isso. Mas o Vercochansky ele contribuiu demais. Mas assim, demais. Eu digo assim, que até hoje eu considero o livro dele o mais moderno que existe pra treinamento de força no esporte. É melhor do que os autores que escrevem de treinamento de força no esporte hoje. Que escrevem em 2020, 2019. Você pega os materiais do Vercochansky e parece que eles são mais atuais do que esses que a gente ouve agora. Esse material dele aqui é bizarro de atual. Tipo, tu lê assim, tu fala assim. Bizarro. O cara é muito bom. Animal. Bom, mas vamos então o que interessa? Vambora. Tá, e deixa eu só te perguntar. Você quer começar falando alguma coisa assim que você gosta muito do material do Vercochansky ou você quer que eu comece falando sobre uma coisa que eu gosto muito do material do Vercochansky? Cara, eu posso falar alguma coisa. Vou iniciar e passo a bola pra você, então. Vamos lá. Tá. Então, basicamente, o Vercochansky, ele... Tem até um rapaz aí que foi um dos caras que me mostrou pela primeira vez o trabalho do Vercochansky. Tá até aí nos assistindo. É o Ricardo Rambo lá acho que tá em São Paulo agora, não sei. Um dos primeiros é me apresentar esse trabalho e depois eu segui por conta própria meus estudos nessa área. E o Vercochansky, como eu te falei, como ele tem um viés muito mais próximo da realidade nossa, personal training, treinamento de força, quem não trabalha... Até quem não trabalha tanto com esporte ou trabalha mais com as pessoas de maneira geral, aprende que é possível aplicar os métodos, é possível aplicar as concepções que ele trouxe de treinamento pra gente. eu costumo dizer que ele é um gênio porque ele conseguiu criar pelo menos umas três coisas aí. Pelo menos... A gente não tem... Eu não tenho muita certeza se foi ele que criou até porque eu não tenho todos os conhecimentos lá da Rússia, mas quem popularizou com certeza foi ele. O treinamento de cargas concentradas seria pensar num bloco de treinamento onde a gente treina... A gente dá um enfoque maior em uma carga especial de uma forma com que você faça o organismo e a sua destruição máxima, as suas capacidades funcionais pra que você tenha um efeito posterior duradouro e tenha um... Colha um melhor desempenho lá na frente. Então, essa é a principal concepção que eu acho que ele deu em termos de programação de treinamento, de periodização de treinamento. Depois, mais duas coisas são bizarras que eu acho principais da carreira do Bercochance, que é o princípio da correspondência dinâmica, onde ele ensina a gente como escolher o exercício pra determinada modalidade de exercício e como você realmente encontra o melhor exercício pra desenvolver esse melhor desempenho esportivo. E o método de choque, né, cara? O método, o método de choque que com certeza foi a principal criação dele, da carreira dele, que proporcionou até tão máxima capacidade explosiva com o menor custo metabólico possível, né? Então, acho que essas três contribuições são utilizadas por todo mundo e isso faz com que o cara, pra mim, o cara já se torna um cara, assim, genial a ponto de todo mundo concordar que essas três coisas que ele falou, ou que pelo menos ele popularizou, são coisas, assim, que é aplicável pra qualquer esporte, qualquer grupo esportivo, qualquer equipe esportiva, qualquer atleta esportivo, né? Então, isso são as principais coisas que eu faço, assim, cara, tem que parar pra ouvir esse cara ou tem que parar pra ouvir, hoje não é mais possível, mas ler esse cara, ler o material desse cara, porque essas três principais concepções são concepções que são aplicáveis e tudo que você pega aí de mais moderno, hoje, já estava escrito nessas concepções. Os caras tentam falar de uma outra forma, de um outro jeito, de um... tentam florear de outras maneiras, mas quando você pega o material do Involucionário ele tá destrinchado como essas três coisas são fundamentais no seu trabalho. E é isso que me faz, assim, me aproximar mais do trabalho de Verkochansky até do que de Matveev, que é um trabalho um pouco mais geral, né, mais difícil de você traduzir pra sua prática, né. Vou passar a bola pra você agora. Tá, beleza. Bom, assim, eu só vou comentar o que você disse e depois eu vou na parte que eu mais gosto do Verkochansky. Bom, sem dúvidas, ele foi o criador do método de choque, ele foi o cara que estudou saltos reativos, né, até se der tempo hoje a gente fala até da questão terminológica, do porquê que a gente fala salto reativo lá na Rússia e porquê que chama método de choque também, que é uma reflexão bem interessante com algum embasamento biomecânico até. E no que concerne a questão do princípio da correspondência dinâmica, eu vejo da seguinte forma, qual foi, porquê que o princípio da correspondência dinâmica ele é tão, tão, tão valioso e tão interessante. Porque o conceito de preparação especial, se a gente pegar na literatura clássica, no próprio Matyvierev, se eu trocar em miúdos aqui algumas palavras, basicamente é o seguinte, o que é preparação especial? O exercício de preparação especial, meio de preparação especial, é aquele exercício que tem um alto grau de semelhança com atividade competitiva pelos parâmetros da forma do movimento e pelas manifestações das capacidades físicas. Isso é o que a gente chama de preparação especial. E o princípio da correspondência dinâmica, ele serve assim, para tornar isso muito mais preciso. Sabe? Então, assim, até o conceito de preparação especial, ele até vende antes. Só que quando você lê o Vercochance, que parece que você entende de verdade o que significa o especial do meio de preparação. Essa palavra especial, o que significa especial? Você lê o Vercochance, você entende a fundo. Então, realmente, o princípio da correspondência dinâmica é um negócio muito, muito bom para nortear o treinador na hora de criar um exercício, um meio de treinamento e a questão dos métodos também, que é outra discussão, mas o princípio da correspondência dinâmica ajuda muito. E no que concerne a questão da carga concentrada, é uma discussão ainda mais ampla, porque carga concentrada, se a gente pegar ali na literatura clássica, ela também, assim, não foi o Vercochance que criou o termo carga concentrada, mas, digamos assim, que ele é o que estudou mais a fundo e que desenvolveu, certo? O termo carga concentrada, o que ele quer dizer? O que é uma carga concentrada? É quando você executa exercícios no fundo da recuperação da carga de treinamento da mesma orientação anterior. Então, por exemplo, eu treinei força máxima hoje no meu treino lá, e amanhã eu vou lá e faço um treino de força máxima ou força explosiva. Amanhã ainda eu não estou recuperado do treino de hoje, mas amanhã eu dou outro treino na mesma orientação para resolver a mesma tarefa para aumentar, vamos dizer assim, a profundidade do efeito do treinamento no meu organismo, porque atletas altamente treinados já estão adaptados a todos os meios e métodos, então eles precisam de influências mais aprofundadas. Então, basicamente, essa é a ideia de carga concentrada. Treinar em subreuporação. Exato. Só que o termo carga concentrada, ele já era usado até nas dinâmicas de cargas diluídas, né? Então, quando você pegava as periodizações com a distribuição de cargas, ao invés de concentrada, diluída, que é quando você resolve as tarefas de forma paralela, por exemplo, hoje força, amanhã resistência eróbica, depois de amanhã coordenação, ao invés de você trabalhar de forma, vamos dizer assim, diluída, você trabalha com uma carga concentrada que é tudo, a mesma orientação, tudo de uma vez. Isso é carga concentrada. Ela já existia microciclos de choque de carga concentrada até na própria concepção do Matiliev. Só que o Verkochansky trouxe uma ideia, vamos dizer assim, de etapas de cargas concentradas e não microciclos. Então, você percebe ali que ele fala já em seis semanas, oito semanas. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com esportes que não sejam puramente de força e velocidade, você pode prolongar isso até para, vamos dizer assim, doze semanas mudando o tipo de bloco de carga concentrada. Por exemplo, carga concentrada em força, carga concentrada em resistência, por exemplo. Entende? Então, você tem essas pequenas mudanças. Mas são coisas assim, interessantíssimas aí que você falou e que eu assino embaixo, inclusive. Acho o máximo. Agora, no que concerna o que eu acho, assim, o ápice. Quando eu li no livro do Verkochansky, eu falei, cara, isso aqui tem que ser compartilhado porque esse cara é o cara e até hoje eu percebo claramente que os especialistas do treinamento de força ou não leram ou se leram não entenderam. Que é uma coisa que o Verkochansky classifica como regime de trabalho e tipos de explosão muscular. Que eu acho, assim, que é o ápice do negócio. Porque o que acontece? Quando a gente pega lá a, vamos dizer assim, leitura lá, a literatura lá dos anos 50, 60, teve um trabalho, assim, que ficou muito conhecido que o pessoal chama de curva de rio, de dependência de força e velocidade. Ele fala o seguinte, que força e velocidade são coisas que não são proporcionais. Ou seja, um movimento, quando ele é forte, ele não pode ser veloz. E quando um movimento é muito veloz, ele não pode ser forte. Só que o que acontece? Quando a gente vai interpretar essa ideia desse gráfico que o rio fez da curva de força, as pessoas tendem a ter uma interpretação errada que, de certa forma, essa interpretação errada ela entra numa contradição com as leis de Newton. Porque, por exemplo, qual que é a segunda lei de Newton adaptada para a educação física, para o movimento, para o treinamento? A aceleração de um objeto é proporcional à força aplicada a ele. Ou seja, quanto mais força você coloca, mais rápido você se desloca. Eu até faço a brincadeira quando estou dando aula na faculdade. Eu falo, pega a caneta e joga na parede. Segura na pontinha, do dedo e joga. Agora faz essa caneta chegar mais rápido. Você já vai fazer um movimento mais brusco, com mais força. Porque é a segunda lei de Newton. Quanto maior a força, maior a velocidade. Aí alguém fala assim, mas como assim? O rio diz que força e velocidade são inversamente proporcionais. Um movimento rápido não pode ser forte, um movimento forte não pode ser rápido. Aí é que está. O mesmo movimento em condições iguais. Você nunca vai conseguir colocar a mesma velocidade num movimento com carga mecânica, com peso, e um movimento sem peso. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de supino, só a barra, e eu levanto mais rápido que eu consigo, eu vou ter uma velocidade. Se eu colocar, por exemplo, 50 quilos de cada lado nessa barra, vou deixar essa barra com 120 quilos, imaginando que seja uma barra olímpica, e tentar levantar na velocidade máxima possível, essa velocidade atingida nesse levantamento vai ser menor do que a barra vazia. Ou seja, força e velocidade inversamente proporcionais dentro da mesma condição de movimento. No entanto, quando eu pego um ponto da curva de força e velocidade, por exemplo, eu pego a barra que tem só 20 quilos, sem os pesos, eu faço dois levantamentos, um mais rápido e um mais lento. No mais rápido, eu apliquei mais força. Entende? Então, para uma determinada resistência que não pode ser mudada, quanto maior a força, maior a velocidade. Para o mesmo movimento com peso e sem peso, obviamente, tem a relação inversa. Uma questão assim, até óbvia, mas isso gera uma certa confusão. E aí teve um pesquisador... Pode ter sentido. Eu até... Claro. Posso completar ou te cortei? Pode, claro. Pode falar. Faz todo sentido. Até eu converso com isso, com a galera aqui. A gente tem um estúdio que era uma crossfit, e agora a gente é só um estúdio de treinamento que é a Arena Limit aqui no Rio. E aí, quando a gente faz trabalhos de forças ou trabalhos de potência máxima ou de força explosiva, como você quiser chamar, com trabalhos com bands, trabalhos com aceleração compensatória, eu falo para os caras, cara, se o teu objetivo é aumentar a força máxima, você tem que aumentar a velocidade para as cargas pesadas. Não adianta eu ficar treinando na carga ótima lá, que você acha que vai desenvolver melhor a potência, se você quer... Se o seu foco é força máxima. Se o seu foco é potência, aí sim, tu vai lá para a carga ótima, que seria a carga intermediária, onde tu vai conseguir uma produção de força e velocidade mais ou menos igual para gerar a curva de potência, ser uma curva de potência mais alta. Agora, se o teu objetivo é força máxima, trabalhos com aceleração e com alta velocidade com cargas pesadas. senão não faz sentido nenhum. Não quero vá para o esporte. Sim, e aí, até, complementando agora o que eu ia dizer, teve um pesquisador russo, também russo, o Zadziorzky, que ele fez uma... Ele escreveu nos materiais dele uma teoria bem interessante, que ele chama de relação paramétrica e não paramétrica no esporte. Ele falou basicamente o seguinte, o que é relação paramétrica? Os parâmetros força e velocidade são inversamente proporcionais. Ele dizia o seguinte, se você pega um saque no tênis de mesa, a velocidade do saque desse atleta, ela não tem uma correlação alta, por exemplo, com a força de supino. Porque é um movimento com uma resistência muito leve. Então, a força máxima do atleta não influenciaria direto no movimento do saque do tênis de mesa. No entanto, se a gente pegar dois atletas que fazem o saque, o atleta que faz o movimento mais rápido, que põe o saque mais potente, ele colocou um pouquinho mais de força do que o anterior. Só que esse pouquinho mais de força é nada perto da força máxima. Entende? Por isso que ele fala relação paramétrica em movimento muito rápido não dá para você aplicar muita força. E já se você pegar, por exemplo, no levantamento de peso olímpico, para você levantar a barra rápido, você vai precisar de muita força, porque você está lidando contra uma resistência pesada. Então, nesse caso, ele chama isso de relação não paramétrica. No caso, força é proporcional com a velocidade, que é os atuais que falam. Só que é aí que entra o Verkhochansky na história, que eu falo que o Verkhochansky lhe deu um conceito muito mais bem explicado, muito mais específico, e que eu considero assim, novamente, usando essa metáfora que eu até falei na live passada, o pulo do gato na metodologia do treinamento de força, que é quando ele pega e divide os tipos de explosão muscular. Porque assim, quando a gente fala esse termo, explosão muscular, tem gente que adora criticar e fala, é, músculo não explode. E daí você tem que explicar, olha, treinamento desportivo é uma área pedagógica, você não chega no seu atleta e fala assim, olha, execute um exercício em máxima potência mecânica externa para ativar as unidades motoras fábricas que recrutam as cibras 2x para estimular expressão gênica da MHC 2x. Você não fala isso para um atleta, você fala, faça oito repetições com o máximo de velocidade possível, por exemplo. Entende? Então a linguagem do treinamento ela é pedagógica, não é puramente biológica ou bioquímica, certo? Então quando você vai falar, por exemplo, sobre essa questão da força explosiva, a gente fala assim, o que é força explosiva? Por que a gente usa o termo explosão? Porque quando a gente enxerga uma explosão, uma explosão de verdade, um lítio de gasolina tacou fogo e explodiu. O que é característica de explosões? Reações químicas extremamente rápidas e que liberam muito calor, que é algo parecido com o fenômeno da contração muscular potente. Você tem reações químicas muito rápidas ali na quebra de ATP e recíteres de ATP e produz muito calor. Por isso que a gente chama de força explosiva. Ah, mas é taxa de produção de força. Sim, é taxa de produção de força, mas a gente tem que encontrar termos específicos porque existem regimes de trabalho muscular específicos e tipos de explosão muscular específicos. Então, aqui que entra agora a parte que eu queria chegar, que eu falo sempre, que eu adoro essa parte do Verkhochansky que eu sempre discuto. O Verkhochansky, ele diz que existem alguns tipos de explosão muscular. Então, o primeiro tipo de explosão muscular que ele coloca lá, na verdade, assim, não sei se é o primeiro, que aqui a ordem, pra mim a ordem tanto faz, ou citando os que existem. Ele chama de tipo de explosão muscular balística. Isso aqui é outro termo que o pessoal adora fazer salada, em movimento balístico. Eu sempre digo o seguinte, o que é movimento balístico? O termo balístico, lembra do que? De balística, de bala, projétil, tiro. Começar. Exato. Quando a gente vai dar um tiro, por exemplo, o que acontece? Você dá um tiro, vamos dizer que essa bala, ela percorra um quilômetro, até ela perder toda a velocidade e cair no chão. Um quilômetro ela percorreu. Todo esse um quilômetro que ela percorreu, independente da velocidade que ela atingiu, foi tudo, todo esse deslocamento, todo esse trabalho, foi dependente daquela explosão inicial ainda dentro da arma. Quando você teve aquela explosão da povra, aquela explosão inicial gerou todo o deslocamento dessa bala. Então existem movimentos esportivos, principalmente quando a gente enfrenta resistências extremamente leves, como é o caso, por exemplo, do saque no tênis de mesa, do saque no tênis de campo, de socos em lutas de trocação, chutes, golpes em geral em lutas, o chute no futebol, resistência leve, você não empurra grandes massas. Esses movimentos eles são chamados de balísticos, por quê? Porque no início do movimento, você vai fazer o movimento por exemplo lá do tênis, você joga a bolinha para cima, na hora que você joga o braço para trás, o que acontece? Você está fazendo aquela fase excêntrica, na hora que você resolve começar a fase concêntrica do movimento, você tem uma pequena deformaçãozinha, bem pequenininha, porque você não tem peso suficiente, estresse mecânico suficiente para deformar muito. Essa pequena deformação somada ao fluxo de impulsos neurais que você manda do teu cérebro altamente excitado para o teu músculo, ele gera uma tensão muscular que quando ela vence a inércia, ela acelera o teu segmento corporal numa velocidade maior do que a própria velocidade máxima de contração muscular. Então o que acontece? O teu braço ele acelera e ele depois mantém a inércia. Depois que você passa mais ou menos do meio da amplitude do movimento, por mais que você faça a força, você não consegue mais acelerar o braço. Por isso que a gente fala balístico, similar ao deslocamento de uma bala quando você dá um tiro. É uma explosão inicial. É o início da força que importa. Só que daqui para frente o braço já está mais rápido do que você conseguiria adicionar com a velocidade da contração muscular. Por isso que a gente chama de explosão balística. O que o Verkhochansky mostra? Que o tipo de explosão balística que é caracterizada em todas essas ações de golpe, ela exige um nível de força máxima muito pequeno. Vamos chamar assim de força absoluta na verdade. Que é aquilo que o Zad Swartz chamou de relação paramétrica. Força e velocidade inversamente proporcional. Então, por exemplo, você não vai ter uma grande influência na potência do saque porque você faz supino com 200 quilos. No entanto, se você lançar objetos leves um pouco mais pesados do que a raquete que caracterizam um movimento balístico, você vai desenvolver o aumento ali, a tendência de jogar a curva do crescimento da tensão muscular no tempo para a esquerda para aquele tempo de movimento e para aquele nível de tensão muscular que é muito baixo perante a força máxima. Mas é muito específico para aquele tipo de ação muscular. Então, tipo de explosão muscular balística. Olha só que interessante. A gente ouve por aí todo mundo falando o seguinte, né? Hoje em dia. É, porque a melhor forma de você trabalhar a potência é você encontrar o peso ideal que é mais ou menos uns 30% da força máxima porque é da potência máxima. Potência no termo de unidade de medida mesmo. Em vats, você vai ter uma maior produção de potência em vats usando mais ou menos 30% do peso do que seria o teu peso máximo. Certo? Para desenvolver a máxima potência. Só que é que tá. Isso vale para tipos de movimentos que você envolve grandes massas, que você empurra uma barra que você corre, por exemplo, que você tá empurrando a massa do teu corpo para você saltar, que você empurra o teu corpo de 70, 80 quilos para cima. Mas quando você vai, por exemplo, lançar uma bola de tênis e bater, se você trabalhar com potência máxima, com peso lá de 30, 40% do que seria a força máxima, você já vai descaracterizar o tipo de explosão balística. Por quê? se você pega um peso muito grande, por mais que você gere muita força no início do movimento, você não vai conseguir acelerar ele tanto que do meio do movimento para frente, a velocidade da barra não seja tão alta que ela vá por inércia e você não consiga mais adicionar velocidade. Entende? Então tem diferença. Daí tem um outro tipo de explosão muscular que o Verkhochansky ele chama de explosão muscular isométrica. É claro que quando ele fala isométrico ele não quer dizer que é uma explosão muscular que estática, não seria isso. ele quer dizer o seguinte, que tem semelhanças com aquilo que você precisa no trabalho isométrico porque você manifesta grande quantidade de força muscular, alta tensão muscular. Por exemplo, no levantamento de peso olímpico, você vai ter que colocar muita potência na barra para levantar ela rápido. Só que para levantar ela rápido só que para levantar rápido uma barra com 200 quilos, 250 quilos, que seria mais ou menos similar a ranking e arremesso em atletas de elite, você vai precisar de uma força absurda. E o que acontece? Quando a gente olha para esse tipo de movimento ou até mesmo no arremesso de peso no atletismo, que você pega aquela bola de metal de 7 quilos e 400. Quando você observa esses movimentos, o atleta começa a uma velocidade aqui o movimento e ele vai aplicando força, aplicando força, aplicando força, aplicando força, até o fim do movimento. Porque o implemento esportivo é tão pesado que ele não permite um tipo de ação muscular balística. ele vai ter o tipo de explosão muscular que a gente chama do tipo isométrico, que o pico de tensão muscular se dá no fim do movimento. Então olha só que interessante, aqui a gente já começa até a raciocinar. Olha só que coisa, se você pega um atleta que faz arremesso de peso no atletismo e você manda ele empurrar um elástico, um elástico, faz todo sentido, porque o elástico ele estica mais no fim e gera maior tensão no fim do movimento. Então a tensão muscular cresce ao longo de todo o movimento e tem alta relação a força explosiva com a força máxima. Certo? Agora, se você pegar um cara que faz lançamento de dardo, por exemplo, porque o dardo pesa só 800 gramas, ele já vai caracterizar uma ação balística ou um atleta de tênis que quer acelerar o braço, um atleta de tênis de mesa ou um próprio boxeador que quer acelerar o braço, esses caras treinarem com elástico não tem sentido nenhum. Por quê? Porque o elástico gera tensão no fim e no fim o braço dele está na inércia. O que importa é a resistência no início do movimento. Então, por exemplo, você pega um boxeador, por exemplo, se ele dá um soco segurando um halterzinho, ele consegue melhorar mais a explosão balística do que se ele esticar no elástico. Já um cara que faz arremesso de peso no atletismo, que é uma massa pesada, ele consegue o pico de força no fim do movimento, então o elástico faz sentido. Então, olha só. Dois tipos de explosão muscular. A gente chama isso aqui de curva de produção de força. Cada exercício tem sua curva de produção de força. na verdade, o conceito balístico para mim, aqui do ocidente, na verdade, seria qualquer coisa que você consiga arremessar. Por exemplo, a barra a gente não consegue arremessar, uma barra de supino. Tipo, no Smith você conseguiria arremessar. Então, esse é o conceito balístico que a gente tem aqui no Cinecadre, pelo menos eu que adoto no meu dia a dia. Esse conceito que você está falando do movimento, onde está a maior produção de força, geralmente a gente chama aqui de curva de produção de força. Cada exercício tem uma curva de produção de força. E aí a gente usa até as bands, as super bands no trabalho de powerlifter, por exemplo, para corrigir essa curva de produção de força. Engraçado, eu não sabia que o Ecochê chamava isso de balístico. É, ele chama isso balístico quando é muito leve, é resistência. Que é essa que você, que o que importa é a tensão inicial do movimento e a força máxima do indivíduo, a força absoluta, aquela força que o pessoal chama de NM, não tem relação com a potência máxima. não tem relação nenhuma no caso de movimentos balísticos. Quando você pega na explosão isométrica, que é quando você movimenta grandes massas e você consegue aplicar força por todo o movimento, porque mesmo que a barra acelere, você continua conseguindo adicionar velocidade nela ao longo do movimento. Entende? Então ele chama isso de explosão isométrica. Por que isométrica? Porque tem alta correlação com a força máxima. Então quanto maior a força do atleta, a força máxima, maior vai ser a força explosiva. E já em ações balísticas, você precisa muito de força explosiva. Só que essa força explosiva da ação balística, ela não tem relação com a força máxima do atleta. É aquilo que o Zadzsorsky estava relacionando com paramétrico e não paramétrico. E ainda tem um terceiro tipo de explosão muscular que o Verkoschansky chama de reativo balístico. Por que reativo balístico? Ele fala reativo traço balístico. O reativo balístico, ele é como se fosse um misto. Geralmente o reativo balístico é tudo aquilo que envolve ciclo de alongamento e encurtamento rápido. Por exemplo, corrida, salto. Você faz esse apoio com uma breve fase excêntrica que deforma os tecidos do aparelho locomotor, acumula energia elástica e libera no momento da contração. O que acontece na ação balística? Se você observar bem, ela aparece, perdão, a reativa balística, ela aparece com a balística. Quando você pega um salto profundo, no método de choque, o atleta aplica muita força na hora que ele está no solo e de repente o corpo dele sobe. Na hora que o pé dele perde o contato com o chão, ele continua produzindo trabalho. Ele está subindo, 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 vai subir um metro para cima. Só que do primeiro centímetro no chão, na hora que o pé dele descolou, até ele atingir um metro de altura, ele não conseguiu colocar nem um newton de força no movimento. Perdeu. Então até tem características do regime balístico. Só que o que acontece? O regime balístico, você vai estar trabalhando, ou melhor, o tipo de explosão balística, com um valor de carga mecânica mísero. Por exemplo, o peso de uma raquete de tênis, ou o peso do seu braço ao executar um soco no boxe, ou o peso da tua perna quando você vai fazer um movimento de chute no futebol. Isso são ações balísticas, que o segmento do atleta, ou o implemento que ele segura, é tão leve, que na hora que você faz aquele movimento prévio para trás, para preparar para o movimento principal, a energia que você acumula aqui e libera, ela é tão forte que ela acelera o segmento em uma velocidade maior que a própria contação muscular. Um exemplo que eu sempre dou para a pessoa entender o que é balístico, é fazer isso aqui com o dedo. Quando você faz isso, aqui, eu estou segurando aqui o meu dedo médio no meu polegar, certo? Eu estou gerando tensão no meu dedo médio, já estou acumulando energia. Na hora que eu libero, o dedo atinge uma velocidade muito maior do que eu poderia adicionar até o fim. Entende o que eu estou te falando? Então, você não consegue adicionar velocidade ou força depois que o dedo já escapou, porque ele acumulou energia, então ele libera de uma vez, ele explode. Entende? Entre aspas, explode, né? Então, ele sai muito rápido. Então, as ações balísticas são essas típicas de movimentos que você pega resistência muito leve e acelera muito o que importa a força no início do movimento. Por isso que a gente fala força explosiva balística, porque se assemelha ao movimento de uma bala, de um projétil quando você dá um tiro, balística. Entendeu? Aí o tipo isométrico é aquele que você movimenta grandes massas e a força máxima do indivíduo, absoluta, aquela força que a gente chama de Rm, ela tem relação direta com a taxa de aceleração dessa barra. O quanto essa barra acelera positivamente, tem alta relação com a força máxima do indivíduo. No caso, novamente, aqui você vê claramente a segunda lei de Newton no tipo isométrico. No tipo balístico, você não vê claramente, mas ela continua existindo. Quanto maior a força você produz no movimento balístico, mais rápido é o movimento. Só que essa força máxima do movimento balístico, ela é mínima, perto da força máxima de Rm. Absoluto. Entende o que eu estou te dizendo? São aplicações diferentes de força. E já o terceiro tipo, que eu falei que é o reativo balístico, ele é caracterizado pelo movimento balístico, porque você tem um acúmulo de energia no início, só que o que acontece? Você envolve movimentos extremamente rápidos e que deslocam grandes massas. Então, por exemplo, quando você pega um atleta fazendo salto triplo, ele vai lá e faz o primeiro salto. Na hora que ele vai fazer o segundo, na hora que o pé dele bate no chão, ele já está fazendo força para frear o movimento na fase excêntrica. Quanto mais força ele produz, mais rápido ele desacelera. Como que você analisa o freio de um carro se é bom ou não? O que dissipa energia cinética mais rápido, certo? Porque ele trava bem. É a mesma coisa o músculo. Na hora que você pisa no chão, o tempo de apoio vai ser mais rápido porque a força é maior e freia o movimento mais rápido. Só que essa força que você faz de frenagem, ela é tão grande que ela supera a tensão dos tendões. Então, os tendões, não só o tendão, mas todo o tecido, vamos dizer assim, miofacial, se deforma, acumula um pouquinho de energia elástica. E daí o que acontece? Você vai somar duas forças. A força máxima de contração muscular, que foi aquela que você usou no início da frenagem, mais a força da recuperação da energia de deformação elástica. Então, você vai somar duas forças. Por isso que o movimento com pré-estiramento, ele é muito mais potente do que um movimento sem esse pré-estiramento. Tanto que você pega assim, às vezes você pega um atleta saltador em distância, né? Você pega a altura que o cara salta, perdão, salto em altura. Você pega a altura que o centro de gravidade dele desloca quando ele faz um salto vertical. Você fala, pô, para o cara saltar dessa forma aí, ele tem que produzir não sei quantos newtons de força, não sei quantos lados de potência. Aí você manda o cara agachar, você fala, pô, mas esse cara não tem força? Aqueles canela fina que faz salto em altura, salto no centro, parece umas garças correndo. Só que quanto maior o comprimento do segmento, justamente mais tecido conjuntivo ele tem e maior potencial de deformação elástica. Então, quando ele faz um movimento com deformação prévia, igual quando um jogador de vôlei vem para fazer um ataque e ele vem correndo e antes de fazer o salto ele dá uma última passada que ele pisa agachando e ele salta com muita potência justamente porque ele libera essa energia elástica. Esse tipo que a gente chama de reativo balístico, ele tem alta relação com a força máxima porque justamente esse tempo de frenagem vai depender da força máxima naquele momento prévio excêntrico do movimento, só que ele também vai depender da capacidade do aparelho locomotor do indivíduo de armazenar e liberar energia elástica para o momento da subida, certo? O momento do salto. Então, o que a gente chama de reativo balístico. E aqui novamente entra essa questão do que é específico ou não para o treinamento. Os métodos de choque eles são extremamente úteis, extremamente, para esportes onde a locomoção se baseia em tipo de explosão reativo balística, igual corridas e saltos. Quando você pega, por exemplo, um cara que faz arremesso de peso no atletismo, ele pega a bola de ferro e lança. Ali você não tem um regime reativo balístico e a força que importa é aquela explosão isométrica que a gente fala. Para esse cara, o método mais efetivo de explosão não vai ser, por exemplo, o método de choque para os braços. Vai ser pegar uma barra ali com 70, 80% do que seria o peso máximo e levantar o mais rápido possível. E isso o próprio Verkoshansky fala. Isso está no material do Verkoshansky. Por exemplo, o método de choque não é amplamente utilizado para tudo. Você tem que avaliar a especificidade do regime de trabalho e do tipo de explosão muscular. Como eu estava dizendo ali que eu até voltei no exemplo anterior, todo mundo fala assim, hoje em dia, o melhor trabalho de potência é o que você trabalha com potência máxima. A potência máxima, considerando que potência é trabalho dividido por unidade de tempo, é simplesmente você colocar ali em torno de, mais ou menos, perto de 30% do que seria aquele valor de RM e subir o mais rápido possível. É muito bom para você trabalhar em cima da força explosiva isométrica. É muito bom para você trabalhar se você estiver falando do regime reativo balístico, vai ajudar bastante, só que não serve para o regime balístico, porque o nível de força é muito baixo. E outra coisa, se você coloca, por exemplo, 30% do peso máximo de um movimento, esse movimento já não se torna mais balístico. Entende? Então, por exemplo, se eu vou lá fazer o movimento de um atleta de boxe, ele vai socar. Eu quero melhorar a potência do soco. Se eu seguro um halterzinho de um quilo, eu consigo fazer um movimento balístico. Se eu pegar um halter de 15 quilos, eu vou perceber que o movimento não é mais balístico. O movimento, ele sai relativamente lento, porque é considerado um soco sem peso, certo? Ele sai relativamente lento e o atleta, ele consegue ir aumentando a velocidade e aplicando força nesse halter até o fim do movimento. Então, já não presta para um trabalho balístico. Quer dizer, não é que não presta, vai ter alguma transferência, mas uma transferência já bem menor do que deveria ser. E ainda tem várias e várias outras coisas que eu sempre... Sim, regimes de trabalho e tipos de esposo muscular completamente diferentes. E ainda tem outras coisas que eu falo sempre e que eu gosto da leitura do Verkochesky porque ele trabalha muito em cima dessa questão de biomecânica. E não só assim, biomecânica para ficar falando de articulação e braço de momento, mas para analisar as ações esportivas como um todo. Por exemplo, eu vou citar aqui duas situações interessantes. Se você pegar um atleta de handebol, quando ele faz um movimento para finalizar a bola na baliza, o salto dele é reativo balístico. Só que o movimento do braço é balístico porque a bola de handebol deve pesar... Eu nem lembro o peso oficial, mas deve ser umas 200, 250 gramas. Ela é levinha. É mesmo. Ou 300 gramas, que seja. Exato. Então, ela é bem levinha. Então, o que acontece? Você não vai conseguir aplicar a força que você faz no supino numa bola de handebol porque ela é muito leve. Só que o salto é reativo balístico. Então, olha só. O salto você trabalha de um jeito para melhorar a potência das pernas do atleta de handebol. E o braço, você trabalha com outra metodologia que não tem nada a ver com o do membro inferior. E agora, olha só. Essa aqui é a parte que eu acho mais legal de todas. Quando você pega, por exemplo, um atleta de handebol e um atleta de vôlei, eles têm dinâmicas de movimento muito parecidas. Você não concorda comigo? O atleta vem correndo, ele faz um pré-estiramento antes de saltar, salta alto e faz esse movimento aqui. Joga o braço lá atrás e vem nessa explosão balística. Só que o que acontece? Quando a gente olha para um jogador de handebol, eu sempre digo o seguinte, a velocidade com que o atleta de handebol joga a bola, ela vai depender única e exclusivamente da velocidade do braço. A bola atinge a mesma velocidade da mão, a velocidade tangencial da mão. É a velocidade da bola na hora que você dá uma finalização no handebol. Então o que acontece? A velocidade da mão. Então no caso de um jogador de handebol, se ele hipertrofiar o braço dele, pode até ser útil no jogo ali, porque ele usa o corpo, é um esporte de contato. Mas no que concerne a velocidade do arremesso no gol, a hipertrofia não tem relevância nenhuma para um jogador de vôleibol. Por quê? Porque a gente sabe que o nível de tensão muscular em uma ação balística, por mais que ele cresça ao máximo possível, ele é muito baixo em relação à força máxima do aparelho locomotor dele. Entende o que eu estou dizendo? Então são coisas completamente distintas, não tem relação. Então esse cara hipertrofia e não tem relevância. E ele empurra a bola. Lembre-se disso, ele pega a bola aqui atrás e ele vem empurrando a bola até o fim. Quando você pega um jogador de vôlei, olha só que interessante, na hora que ele vem para fazer um ataque lá na entrada de rede, ele faz a passada, ele faz um pré-estiramento para saltar. Reativo balístico, certo? O tipo de explosão muscuária, ele vai melhorar muito com o salto reativo. Aí na hora que ele faz o movimento do tronco e do braço, explosão balística. Daí a gente vai pensar, então ele tem que trabalhar com o movimento bem levinho e não tem relevância à hipertrofia muscular. Porque a velocidade do segmento corporal vai depender único e exclusivamente do crescimento inicial da tensão muscular lá no início do movimento. Certo? Você vai falar isso. Só que o que acontece? No vôlei, se o atleta tiver hipertrofia, é interessante. Porque o tipo de ação na bola, no vôlei, não é um empurrão igual no handebol. É um golpe. Então quando o atleta de vôlei bate na bola, a bola deforma na mão dele. E o grau de deformação da bola vai depender da energia cinética do braço, que é a velocidade pelo peso. Então ele tem um braço hipertrofiado, aumenta a energia cinética do braço e deforma mais a bola. Por que os golpes são mais potentes que os empurrões? Porque no golpe, igual no vôlei ou no chute no futebol, você vai somar duas velocidades ou dois tipos de energia. A energia cinética, que seria a velocidade do segmento, da mão no vôlei ou do pé no futebol, mais a energia que a bola recupera da própria deformação dela. Porque na hora que você bate na bola, vocês já viram um vídeo de futebol de um jogador chutando a bola em Temera Lenda. Na hora que ele chuta, parece que o pé entra dentro da bola. A bola dobra, ela faz assim no pé do atleta. E aí, essa deformação que a bola faz, ela recupera. E ela dá como se fosse uma estilingada. Porque é a energia elástica. Então você soma duas fontes de energia. A energia cinética, que é a velocidade do pé, mais a recuperação da energia elástica da bola. Então, olha só, em ações de golpe, mesmo balísticas, a hipertrofia, ela não vai mudar a velocidade do segmento corporal do atleta. Mas ela vai ser importante para contribuir na potência porque é uma ação de golpe. Mesma coisa um boxeador. Por exemplo, a velocidade da mão dele não depende da força máxima dele. Não depende da hipertrofia. No entanto, um atleta que tem o braço pesado, eu falo pesado assim, não estou falando metáfora de treino porque bate bem. Eu digo pesado mesmo, de massa, em quilogramas. Se ele tiver a mesma velocidade com o braço leve e com o braço pesado, o braço pesado tem maior energia cinética e aumenta a possibilidade de nocaute. Não é à toa que quando a gente assiste luta de peso leve, os caras aguentam muito apanhar. Mas não é que aguenta, porque o soco é leve. Quando você pega um atleta pesado, tipo aqueles boxeadores lá de mais de 100 quilos, é um soco, acabou. Se acertar, né? Por quê? Porque a mão tem peso, peso mesmo, em massa. A energia cinética é grande. Então a ação balística é essa aceleração pelo peso. Vai dar um grande impacto. Então é sempre interessante. Eu diria Holyfield e Mike Tyson, né, a pancada era lona. É, exato, uma pancada era lona. Então o que acontece? Em movimentos balísticos, veja só que interessante. Se você quiser melhorar ele, você tem que trabalhar com um peso muito pequeno para que você não descaracterize aquilo que eu chamei de regime balístico. Porque eu dei um exemplo, se você socar com um halter de 1 quilo, você vai perceber que é balístico. Se você começar a colocar 5, 6, 7, você vai perceber que ele vai começar a perder esse efeito de balístico. Você vai conseguir adicionar velocidade até o fim do movimento, porque o movimento se tornou relativamente lento em relação ao movimento sem peso. Já não seria um trabalho tão bom. um trabalho mais levinho seria melhor para aumentar a velocidade do braço. Só que paralelamente a isso, se no seu esporte a ação não for de empurrar, mas sim de golpear, é interessante você ter hipertrofia, porque aumenta a energia cinética. Então são tudo reflexões que a gente consegue ter justamente por causa dessa ideia de mecânica newtoniana que o Verkho-Chansk aplica ao exercício físico. Então, por isso que eu digo assim, para mim, o Verkho-Chansk é essencial entender o material dele. essa ideia dele se dá mais nesse livro que você citou. Porque nesse daqui de preparação de força especial publicada em português, ele fala pouco disso. Ele fala mais da percepção de programação. Um pouco. Agora, esse vermelhinho que você falou de treinamento esportivo, ele se preocupa mais com a questão biomecânica, a questão da velocidade angular, a questão da massa, aceleração. Sim, esse livro aqui, eu inclusive acho que quem fez a tradução desse livro foi o professor Antônio Carlos. E o título do livro é treinamento esportivo. Só que a gente sabe que o título dos livros, quem determina muitas vezes é a editora e até por interesses do mercado lógico, por exemplo, o que vende é treinamento esportivo. Mas o livro original, ele chama Fundamentos da Preparação de Força Especial no Esporte, que é esse aqui. O que tem aqui, tem aqui. Entende? Então, assim, essa análise mecânica que ele dá dos movimentos, eu acho muito interessante. Aí, é claro, que ele associa algumas coisas biológicas. Alguma coisa também que o Verkuchansky criou, quer dizer, não sei se ele criou, mas ele que começou. Talvez você encontre essa informação num livro que ele fez sobre programação de treinamento, programação e planificação. Lembra se era isso? De 1985, tem na língua espanhola. Nesse livro, que ele basicamente só fala de cargas concentradas de força. Ele aguarda mais periodização. Tem uma parte que ele fala o seguinte, que no treinamento de resistência é importante uma coisa que ele chama de treinamento antiglicolítico. E assim, o Verkuchansky começou esse pensamento e quem desenvolveu ele um pouco mais foi o Seloyanov. Porque o Verkuchansky morreu lá, foi pra Itália e tal. Ele fala nesse livro. E o Seloyanov... Sim, esse livro fala também. É verdade. Agora que eu lembrei. Esse livro também fala sobre a questão do treinamento antiglicolítico. E depois o Seloyanov continuou aprofundando esse pensamento do treinamento de resistência sem acidez no músculo. Porque eles diziam o seguinte, acumulou íons de hidrogênio, por exemplo, principalmente na fibra rápida, que tem uma tendência de acumular mais íons de hidrogênio porque ela quebra a TP mais rápido. TP quebra e libera íons de hidrogênio. Ela quebra a TP muito mais rápido do que ressintetiza, sobra muito íon de hidrogênio no meio, no meio celular, no citoplasma. E o que acontece? Esses íons de hidrogênio, teoricamente, eles agem negativamente na membrana externa mitocondrial. Então, algumas membranas, elas sofrem, vamos dizer assim, você vê que engraçado, eu lembro o termo em russo e não estou lembrando em português, que eles se chamam de pavrigiene. É tipo danos, danificações. Danificações das mitocondrias, os íons de hidrogênio promovem. Então, o que acontece? Quando você faz muito trabalho glicolítico, 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 com alto nível de acidez, teoricamente, você diminui um pouquinho a densidade mitocondrial. Então, o teu limiar aneróbio piora. Certo? Ao invés de melhorar a resistência, piora a resistência. Então, o Verkoschansky, ele foi o primeiro cara a começar a escrever sobre treinamento antiglicolítico. Foi o primeiro. E aí, depois, o Seloyanov estudou isso mais a fundo, ajudou a propagar. E hoje, se você pegar os materiais que a gente tem lá na Rússia, eles nem consideram o que o Ocidente fala sobre o HIIT. Eles nem consideram o que eles falam se é fraco. O bom é o nosso aqui, o antiglicolítico. Esse aqui funciona bem melhor. Se amento linear em 15 dias, o atleta está voando baixo. Em 15 dias, você faz o atleta chegar quase que no nível máximo de resistência dele. Você satura o músculo tanto nas fibras rápidas, intermediárias, quanto lentas de mitocôndrias. Então, isso é uma coisa que o Verkoschansky começou a estudar. E assim, agora eu estou falando Verkoschansky, mas tem hora que eu falo Verkoschansky, né? A pronúncia dele no russo é Verkoschansky. E a bagunça das traduções? Cada um escreve de uma forma. O cara tem Verkoschansky, Verkoschansky, os caras escrevem tudo de qualquer maneira. Deixa eu te falar. Mas é... Eu acho que a gente vai acabar já essa live aí. Vamos para o segundo tempo de novo? Vamos, vamos. Vamos, a gente adora o segundo tempo, cara. Então, vamos embora. Vamos continuar aí. Quando me avisar aqui em 30 segundos, a gente derruba ela. Você quer derrubar já e começar outra? Cara, eu acho que deve estar faltando uns dois minutinhos aí. Quer derrubar? Para a gente entrar no assunto diferente? Derruba e a gente inicia. Só que publica ela, tá? Que depois eu baixo ela e põe no YouTube. Beleza. Galera, quem topa aí, fica aí para o segundo tempo. Eu vou derrubar essa live agora. A gente vai reiniciar de novo. Porque live com Cassidora é assim. Sempre rola segundo tempo. Cara, é bate-papo infinito. Vou derrubar aqui e já a gente volta. Derruba aí. Daí a gente começa. Tchau. 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 Obrigado.